Você vai voltar ao passado Muito time de futebol procura uma arma Pra estourar no campeonato Em 2003, o Guarani teve uma arma Ou melhor, apareceu uma arma Ontem à tarde, a garotada tomou um susto Na hora que começaram a corrida em volta do gramado Veio a surpresa Apareceu uma arma no farião Mas não é arma pra poder armar o time, não É uma arma de verdade mesmo Um revólver deve ter sido jogado pra dentro do estádio Imediatamente, a polícia militar foi chamada E os policiais apreenderam o revólver E a garotada teve mais tranquilidade pra treinar Porque deste tipo de arma, lá no farião Tá todo mundo correndo É, essa arma, tô longe de brinquedo Arma, nem de brinquedo, nem em casa não entra direito Então quer dizer que aquela ali, não titular no Guarani nunca? Nossa, nunca Você tá é doido, a arma tá fora, tô longe Arma, nem de brinquedo Arma, nem de brinquedo